Olá, amigas e amigos do Estado de Mato Grosso do Sul. Aqui é o deputado estadual Gerson Claro. Neste Natal que se aproxima, quero desejar a você e a sua família muita luz, muitas festas, que a gente possa voltar a ter as nossas reuniões de famílias todos vacinados, com a esperança de um ano novo muito glorioso. Renova aqui o nosso compromisso de trabalhar pelo Mato Grosso do Sul. Que você e sua família tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.